Tô me seguindo com duas taturanas na testa Oi gente, então Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou tentar reproduzir Uma maquiagem que pra mim Que não sei se maquia tanto É muito difícil Não sei se eu vou conseguir, né Porque ela é um pouco complicada Mas vamos ver no que é que esse vídeo vai dar, né E se vocês querem ver Eu passando sufoco aqui, tentando fazer essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Comecei preenchendo minha sobrancelha E deixando ela bem marcadinha Porque na foto, como vocês podem ver aqui do lado Ela tá com a sobrancelha bem delimitada Bem certinha E eu tentei dar o meu melhor aqui, né Acho que eu consegui Tô me seguindo com duas taturanas na testa E agora pra sombra pigmentar mais Eu vou utilizar esse corretivo Aqui, ó Que ele é cremoso Agora eu vou começar aplicando Essa sombra aqui, rosinha Que na maquiagem dela Ela tem um esfumado rosadinho Então eu vou aplicar ela E ela faz o esfumado chegando bem perto da sobrancelha Então é isso que eu vou fazer E agora eu vou vir com esse rosado aqui Que ele é mais puxado pro marrom Que ele é mais escuro, entendeu E vou aplicar um pouquinho abaixo do meu côncavo Agora eu coloquei esses dois durex aqui Porque eu vi que na maquiagem dela É bem retinho, certinho E eu não ia conseguir fazer isso sem a ajuda do durex Então eu coloquei durex na minha cara Agora eu vou vir com o preto Marcando o meu côncavo Bem pouquinho E agora eu vou aplicar esse glitter aqui E vou colocar por cima esse daqui Porque esse daqui vem com a colinha Aí já é muito mais fácil Gente, pra ficar bem delimitadinho E aparecer a cor do glitter Eu botei esse corretivo, tá Marcando bem certinho Agora eu vou colocar esse glitter Ela vem dando acabamento nessa parte Colocando sombra rosinha Eu vou utilizar essa daqui Que parece um pouco de marrom E vou aplicar entre o glitter Agora eu vou aplicar um pouquinho de preto Bem pouquinho Porque isso é uma coisa que eu tenho medo É mexer com preto, viu Porque não tem muita suabilidade E preto é muito difícil pra esfumar O que eu vi ali Parece que ela tá com um delineado Então eu vou tentar fazer um delineado bem fininho Nessa área E agora eu vou aplicar a sombra Na parte de baixo do meu olho Na imagem não tá mostrando direito Mas eu tenho quase certeza que ela aplicou Pra dar o detalhe da maquiagem O acabamento Então eu vou vir aplicando a sombra rosinha E a preta junto E agora gente Eu vou ter que fazer falado Falando assim em áudio Porque aqui em casa Estava um barulho da pega E vocês não iam conseguir entender nada Então eu vim com minha base Da Ruby Rose E vim passando ela no rosto E depois vim com o corretivo E vim iluminando as áreas que precisam E aí depois eu vim com o meu pó E fui matificando tudo Depois disso Eu vim com o meu bronze E fui aplicando nas áreas que eu queria Afinar o meu rosto E o contorno dela na foto É bem marcado É Eu mesmo Vai gostar bom Gosto muito não Depois eu passei pra parte Que eu mais gosto Que é a parte de iluminador E eu coloquei bastante Porque na foto ela tá bem iluminada E eu deixei a minha cara tipo Pola foto Toda brilhando E olha só A cara que eu faço Quando eu tô aplicando o rímel embaixo Pra dar mais ou menos Aquela cor que ela estava Nos lábios do batom Eu juntei um vinho E um rosto que eu tenho Comecei aplicando o vinho E depois Apliquei o rosto por cima E misturei tudo E foi assim gente Que ficou a maquiagem Não ficou igual né Como vocês podem perceber Mas eu dei meu máximo E foi isso que eu consegui fazer Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo Comentar o que foi que você achou da maquiagem Dizer se você achou que ficou parecida ou não E é isso Se você achou que foi 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 que